Fala galera, beleza? Tudo certo? Eu me chamo Tully de Mello do curso Aula de Contrabaixo Estou aqui mais uma vez para trazer um novo conteúdo para você, certo? Então eu vou mostrar aqui para você como é o groove da música Puri Roman, tá certo? Música muito conhecida, aquele groove que tem no início, tá certo? Vamos ver aqui nesse vídeo agora Mas antes de iniciar aqui o vídeo, certo? Antes de começar o nosso pequeno tutorial Eu gostaria que vocês conferissem um grande depoimento do nosso aluno Cacá Olá pessoal, eu sou o Cacá de São Paulo Sou aqui para falar um pouco do curso Aula de Contrabaixo do Tullyão Quero falar para vocês que o curso, quando adquirido, eu sou o primeiro aluno do Aula de Contrabaixo Ele mudou minha vida Em que sentido? Eu já tive aulas com outros professores e tal Mas eu nunca tive com a cabeça tão aberta Dentro do Contrabaixo como eu tenho hoje Todas as informações que eu preciso O Tully está aí sempre disponível para mim e para todos do grupo, né? Para falar qualquer coisa, para a gente aprender sempre esse instrumento Então, de coração eu falo para vocês O belo de um curso O Tullyão está de parabéns Estamos sempre com ele aí Valeu, Tullyão Cacá, muito obrigado pelo seu grande depoimento Cacá aí que está tendo uma grande evolução no Contrabaixo Um pouco mais de um mês Já está executando linhas no Contrabaixo Bem legais, valeu? Então, vamos lá, gente Esse groove é muito show, muito fácil, tá certo? Ele é um groove aplicado aí sobre uma sétima menor, tá? Um acorde com sétima, certo? Ou seja, é um Mi 7, beleza? O Mi 7 é o E e um 7, tá? Então, para você que está começando no Baixo aí O Tom é lá, beleza? Mas nesse momento A aplicação que está sendo feita É em cima do acorde Mi 7, tá bom? Então, o groove é esse, tá certo? Então, vou passar para vocês só como funciona Como é a ideia desse groove Então, é em cima do Mi 7, tá bom? Então, o que ele utiliza aqui? Ele utiliza a tônica, né? A terça, a quinta, a sétima menor e a nona, tá? Uma nona aqui maior, tá? E a oitava, né? Então, ele toca duas vezes o Mi Corda solta, tá? Duas vezes o Mi, né? Pã, Mi, Mi Sol Si Tá? Com o dedo 1 Sol sustenido, tá? Com o dedo 1 O Si, né? Com o dedo 4, beleza? Então, se você utiliza um baixo de 4 cordas A gente está fazendo isso na 4ª corda, tá certo? Então, ó Tocou o Ré aqui com o dedo 2, ó Então, fica Mi Mi Sol Si Ré Fá sustenido Mi Ré E repete Vai só até, ó Então Mi Sol Si Ré Fá sustenido Mi Ré Mi Sol Sustenido Beleza? Si Ré Fá sustenido Mi Ré Mi O Sol E o Fá São sustenidos Tá certo? Então, eu falo só o Sol E o Fá Eu falo somente Fá Mas Será sustenido Tá bom? Então, fica Mi Mi Sol Si Ré Fá Mi Ré Mi Sol Si Ré Fá Mi Ré Você faz bem lento e depois vai aumentando, né? Gradativamente, tá bom? Mas bem lento, ó Mi Mi Sol Ré Fá Mi Ré Mi Mi Sol Si Ré Fá Mi Ré Sol Si Ré Fá Mi Ré Tá certo? Pode comentar. Comenta aqui, Arthur. Eu queria aprender o groove de tal música. Um groove, certo? Queria aprender um groove de tal música. Passe aí pra gente. Eu vou estar trazendo aqui pra vocês só o baixo pra vocês ouvirem e sacarem bem legal. Tá, então? Aumentando. O beat. Certo? Então, execute quando você estiver bem legal. Põe lá um CD e toque junto. Toque em cima. Certo? Que aí você vai conseguir legal. Beleza? E tire a música completa, hein? Venha comigo junto aí no curso Aula de Contrabaixo. Eu te aguardo no curso. Se inscreva já!